As obras de construção da nova unidade da Unisul em Braço do Norte, na SC370, estão a todo vapor. O espaço de 7.900 metros quadrados irá atender cerca de 2.000 alunos. A primeira etapa da obra já está praticamente concluída e abrange salas de aula, banheiros, shopping Unisul e setor administrativo. Toda a parte de fundação já foi concluída. Agora a gente está fazendo parte de baldrames, tanto a parte de escadaria e banheiro quanto do shopping do aluno, auditório. Aqui na parte de salas de aula, a parte do piso está pronta. Agora a gente já está colocando os pilares, que são pilares metálicos, que vai para a parte de sustentação do pavimento superior, acesso para as salas de aula. Essa é a etapa que a gente está agora. Essa obra também deve contribuir para o desenvolvimento econômico da região. Não é só a parte de faculdade em si que vai gerar um monte de aula mais qualificada, ou estudo para as pessoas, mas o entorno aqui da cidade vai usufruir muito disso. Porque vai ter a parte de comércio, isso vai gerar um fluxo de pessoas, a intenção no futuro de, quem sabe, trazer a parte de atendimento médico mais para a população. Isso tudo são previsões que a gente tem, mas sempre pensando também no bem comum com a comunidade. A segunda etapa das obras também compreende a construção de mais dois blocos de sala de aula e estacionamento para alunos. A previsão é que ainda no segundo semestre de 2017, os acadêmicos da nova unidade da Unisul Braço do Norte já tenham aulas por aqui. É uma obra bem diferenciada, que ela é em estilo frame. Então aqui, pelo menos na região, eu não conheço nenhuma nesse estilo, nesse porte também. Ela nos possibilita fazer num prazo mais enxuto e com uma qualidade também superior ao sistema convencional que a gente está mais acostumado.